Desce que desce Desce que desce Ela cai, ela cai, ela cai, ela cai Ela cai pra night vestidinho, dead hard Olha o folhinha na toda, toda que miragem Quando ela traga, geral faz que o estilo Ela passa reto e finge que nem viu Ela é marrenta, essa mina é esperta Empina a bunda, meu Deus, que mina é essa? Carrão voando com os detalhes rosa Toda chavosa, essa mina é gostosa Ela só gosta de ostentação Vira na ideia quando vê o cuscordão Parou o baile, descendo até o chão É de hard, ela desce ao som do tambor Desce que desce Desce que desce Ela cai pra night no estilo paniquete Quando ela traga as invejosas se derrete Desce que desce Ela cai pra night no estilo paniquete Quando ela traga as invejosas se derrete Se derrete, se derrete Desce que desce Desce que desce Ela cai pra night vestidinho, dead hard Faliforiana toda, toda que miragem Quando ela traga, geral faz que o estilo Ela passa reto e finge que nem viu Ela é marrenta, essa mina é esperta Empina a bunda, meu Deus, que mina é essa? Carrão voando com os detalhes rosa Toda chavosa, essa mina é gostosa Ela só gosta de ostentação Vira na ideia quando vê o cuscordão Parou o baile, descendo até o chão É de hard, ela desce ao som do tambor Desce que desce Ela cai pra night no estilo paniquete Quando ela traga as invejosas se derrete Desce que desce Ela cai pra night no estilo paniquete Quando ela traga as invejosas se derrete Se derrete, se derrete Desce que desce Desce que desce Tchau, 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 tchau.